Fofinho, desmancha pessoal, na boca, dá pra você fazer ainda hoje, pra tomar aquele cafezinho caprichado, bolo de cenoura, sem glúten, sem lactose, e aí ó, com essa calda deliciosa de chocolate. Bom pessoal, pra fazer o nosso bolo de cenoura, sem glúten, sem lactose, super delicioso, fofinho, tá bom? Nós vamos começar aqui com o liquidificador, e eu vou colocar aqui, ó, 4 ovos, 100, não, 1 xícara de óleo, 200 gramas de cenoura descascada, tá, e picadinha, crua, tá pessoal? Uma xícara e meia de açúcar. E aí eu vou bater isso aqui, até virar um creme de cenoura, tá, bater bem, uns 2 a 3 minutinhos, tá bom? Pronto, batidinho, agora eu vou colocar na minha vasilha pra misturar. Agora eu coloco o creme de cenoura batidinho no liquidificador, aqui, na minha, na minha vasilha. Vou colocar aqui, pessoal, 2 xícaras de farinha de arroz, tá? E já vou colocar aqui, ó, o equivalente a 1 colher de sopa, o restinho, de fermento químico, fermento pra bolo. E vou misturar isso aqui, tá, ó, bem misturadinho. Pessoal, é um bolinho pra quem tem tolerância à lactose, pra quem não pode comer produtos com glúten, tá, e não tem nada a perder para os outros bolos. Você vai em um bolinho delicioso aí na sua casa, tá bom? Estão me pedindo muito produtos sem glúten, sem lactose, tá? E aí, ó, pessoal, tá pronta aí a receita pra você fazer e não passar mal na hora que ingerir aí meus produtos. Ó, massinha pronta. Eu tenho aqui a minha forma, que o diâmetro dela é 22 por 9 de altura, tá bom? Eu passei margarina, polvilei bem levemente com farinha de trigo. Vou colocar a massa aqui do bolo de cenoura, sem glúten, sem lactose. E vou levar pro forno 180 graus, pessoal, que eu liguei com 10 minutinhos de antecedência pra aquecer. E esse bolo, ele deve estar assado entre 35 a 40 minutinhos, tá? Mas depende de cada forno. Faça o teste aí do palito, tá, pessoal? Ou da faca, sal sequinha, tá sequinha massa por dentro? Então ele tá assado. Aí, ó, vou levar o meu aqui pra assar. Assim que estiver prontinho, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou partir ele pra vocês verem que delícia de bolo. Tá aí, pessoal. Meu bolo de cenoura, sem glúten, sem lactose, tá? Pós assadinho. Vou colocar aqui no prato. Ó. Pensa num bolinho gostoso pra você fazer. E fazer muito sucesso aí. Pra você que não pode ingerir glúten, nem lactose. Ó. Vou colocar até bem pertinho aqui. Pra você ver agora que eu vou jogar essa calda deliciosa de chocolate. Olha, pessoal, a textura dessa calda. Que você aprende a fazer também aqui, ó, no canal. Olha que delícia de calda, tá? Dá pra você colocar até em sorvete. E aí, ó. Vou jogar essa caldinha em cima dele. Pra poder cobrir esse bolinho. E ele fica mais delicioso. Pessoal, já aproveite pra deixar o seu like, compartilhar. Se você não é inscrito, se inscrever no canal. Se você gosta de conteúdo como esse. Produtos sem lactose. Produtos... Deliciosos e feitos aí, pessoal. Sem glúten, né? Já me esquecendo. Ó. Olha que delícia. Pouca calda, muita calda. Vale a pena você fazer. Olha o brilho dessa calda, hein, pessoal. Eu tô até com água na boca. Agora vamos ver como é que ficou por dentro, pessoal. Olha. Olha. Fofinho. Desmancha, pessoal. Na boca. Dá pra você fazer ainda hoje. Pra tomar aquele cafezinho caprichado. Bolo de cenoura. Sem glúten. Sem lactose. E aí, ó. Com essa calda deliciosa de chocolate. Vale a pena você fazer. Tá bom? Então, ó. Desde já. Um beijão pra todos. Um grande abraço. E até mais. Beijo. 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 Tchau. Beijo.